Este vídeo mostra o momento exato da descoberta da morte de Marília Mendonça, a confirmação. Algumas pessoas da cidade tinham acesso ao local no município de Piedade, onde o avião caiu, e conseguem fazer a filmagem no momento quando os bombeiros estão retirando o corpo do avião. A infeliz confirmação de sua morte veio após fazer a comparação da roupa que ela estava usando em sua última postagem no Instagram com a roupa do corpo que estava sendo retirado. Ela, né, e a roupa que está ali é uma roupa quadrilhante. Aparece que, infelizmente, é a cantora. Aparece, porque a roupa que está no Instagram, vamos estar mostrando aqui, pessoal. Este aqui é o Estranói Aeroporto, tá? Infelizmente, tudo indica que seja ela. Mas há de confirmar, tá? Nós vamos confirmar, tá? Essa... Infelizmente, tá? Tudo indica. Pela roupa que ela está no Instagram, pela roupa que a gente está vendo aqui, pessoal. Tudo indica, tá? Infelizmente, o... Essa pessoa está... Nós estamos aqui... Eles estão tentando... ...sendo retirado desse avião, mais uma pessoa sendo retirada de lá. E ele foi buscar essas informações pra gente. A gente está retomando a... ...quase dois anos de idade. ... Este é o momento exato que realmente fica claro ser Marília Mendonça. De acordo com a imagem, dá pra ver que é a mesma roupa que ela estava usando quando fez as suas últimas postagens já de dentro do avião. Os bombeiros e policiais tamparam o máximo possível durante o resgate o corpo para não expor a cantora e a sua família. Mas, infelizmente, pela pequena evidência da roupa, ficou claro que era Marília Mendonça que estava sendo resgatada sem vida naquele momento. Ali, proteger o corpo, pra não mostrar, né? Infelizmente... Pra não mostrar. Então, infelizmente, estão fazendo a proteção pra não... Tem muitas pessoas aqui filmando, né? E essas foram as últimas imagens de Marília Mendonça. Ela indo pro aeroporto, no carro, conversando com alguns fãs, fazendo algumas ligações surpresas e, após isso, embarcando no avião. Fala, minha galerinha! E aí? Vocês estão assistindo o vídeo de fã-clube aí? Estão curtindo? Curtiram? Tá lindo demais, né? Pra quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, tá aí. Patrôs. E aí eu fiz uma surpresinha pra alguns... Pra uns 4, 5 fã-clubs aqui. Alguns não me atenderam, mas... Vê só. Vê só. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Sabe quem tá falando? Não. Você não sabe quem tá falando? Eu não acredito. Eu vou pedir pra voz falar um número que não tá em teu nome. Como assim, gente? Marília Mendonça, Pedro! Misericórdia. Misericórdia. Marília Mendonça. Misericórdia. Marília Mendonça.